Bom dia, bom dia, que Deus abençoe a cada um. Olha a máquina aí, essa máquina, uma JCB. Essa máquina, meu irmão fez algum serviço nela. A bomba de água original dessa máquina quebra direto, cara, já que estouro. Quebrou o radiador, quebrou a hélice, daí nós só pegou e tentou arrumar. Daí ela foi e quebrou de volta. Daí agora meu pai foi e fez uma bomba d'água ali, ó. Tá vendo ali, ó? Pegou uma chapa, soldou um eixo ali. Daí agora isolou a bomba d'água ali e fez outra, ó. Trocamos a hélice, trocamos o radiador. Moeu tudo, cara. Daí o meu irmão trocou os reparos desses pistões aqui, ó. Desse pistão e do outro, o meu irmão trocou. Eu não mexi nessa máquina, não. O que mexeu foi meus outros dois irmãos e meu pai. Agora tá pronto, ó. Nós tirou. Ela tava funcionando, uma falhadeira, uma falhadeira, cara. E daí chamou um bombista, ele não achou nada, nós limpou o tanque. O tanque dela vai aqui dentro, ó. Se você ver a sujeira que tava aqui dentro, cara, do céu, tinha a casca, velho. Tinha a casca de sujeira, tipo... Maltas gosmas, sei lá o que que era, velho. Agora ela funcionou, beleza. Até medo de ficar aí embaixo disso aqui. Bonita a máquina, cara. Tinha que ser turbo o motorzinho pra ser mais forte, né? É um Perkis. Perkizinho. A bomba do combustível, os bicos. O filtro do diesel. O tamanho do motor de arranque, cara. Esse aqui. Agora funcionou, beleza, beleza. Ó, por dentro. Ó, meu copinho de café e tal. É no meio, não ó, essa máquina aqui. Aí, ó. Ó, aqui que... Ela trabalha quantas horas, né? Marca a hora que trabalha. Ó, a alabanca aí. Daí você vira aqui, tem os comandos traseiros, ó. Da hora, né? Ó, o D11. Bicho macho. Ó, minha Oscar ali. Ó, é bonitinho, fusquinha, né, cara? No jetão. Agora, meu irmão comprou mais que ele monza ali. Ele tem aquela camaneta. Ai, ai. Um ótimo dia a todos. Fui.